Oi pessoal, meu nome é Gabriela Bebenuto, você está no Sobre Teologia e hoje eu vou falar pra vocês de um projeto que eu quero fazer junto com vocês. O nome do projeto é Lendo Schaefer. Eu não conhecia Francis Schaefer até o ano passado, aí eu assisti uma série de palestras do Guilherme de Carvalho sobre a vida e obra de Francis Schaefer. E eu fiquei assim, encantada, meu Deus, preciso assistir tudo que eu consegui sobre esse cara, preciso ler os livros desse cara. Então foi aí que eu comecei a me interessar por Francis Schaefer. A partir daí eu li alguns livros, vi muita coisa sobre e eu quero com vocês ler um livro por mês do Francis Schaefer. E hoje eu vim indicar o primeiro livro pra vocês. Só lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o link com as palestras do Guilherme de Carvalho e também um link pra um vídeo do Dois Edos de Teologia, que é bem rápido, tem uns 15 minutos também sobre a vida e obra de Francis Schaefer. Se você não conhece Schaefer, eu super recomendo que você assista esses vídeos. Eu decidi começar o projeto falando de um livro do Schaefer que não é muito conhecido, mas que pra mim resume muito bem o pensamento dele. Fala de pontos muito importantes do pensamento do Schaefer. O livro é Morte na Cidade, ele foi publicado pela editora Cultura Cristã. O subtítulo do livro diz assim, A mensagem à cultura e à igreja que deram as costas a Deus. É um livro bem atual, com um tema bem atual. Parece que o livro foi escrito ontem, assim, no nosso tempo mesmo. Ele traz essa temática com o profeta Jeremias. Ele traz o pano de fundo no livro do profeta Jeremias e em Lamentações de Jeremias. Mas antes de falar de Jeremias, ele fala de Romano Zum. Ele vai falar da tolice, da loucura do homem que deu as costas a Deus. E de como esse homem que se virou contra Deus vai se relacionar de uma maneira distorcida com ele mesmo, com a sociedade ao seu redor, com o mundo, com a cultura. Ele vai falar mesmo das consequências desse homem louco todo que deu as costas a Deus. Falando de Jeremias, o Schaefer traz aspectos, assim, bem importantes. A primeira é sobre o julgamento de Deus. Jeremias pregou bastante contra aquele povo, para que o povo se arrependesse. E o Schaefer diz que falar de julgamento é um aspecto muito importante. Ele diz que se tivesse uma hora num trem com um homem, com um homem tipicamente moderno, um homem que se voltou contra Deus, ele passaria 45 minutos falando de julgamento e 15 minutos falando sobre a graça e o perdão de Deus. Para você ver a importância que ele dá ao julgamento. Mas ele fala que esse julgamento não pode ser feito apenas você batendo e sem o mínimo de compaixão. Ele diz que nós devemos fazer essa pregação com lágrimas nos olhos e com muita compaixão pelo ser humano que está ali, que é a imagem de Deus, que está se perdendo, que está voltado contra Deus. É muito incrível, assim, esse aspecto dele de compaixão, de que nós devemos pregar, tendo compaixão, tendo misericórdia, daquela pessoa que é nosso semelhante, que é feita a imagem de Deus e está ali naquela situação de revolta contra Deus. Outro aspecto importante é o teor da nossa pregação nessa cultura que deu as costas a Deus. Ele diz que os nossos profetas atuais só falam o que as pessoas querem ouvir e que isso é muito grave. Quando nós tratamos o teor da nossa mensagem, assim, de maneira leviana e também quando nós diminuímos a palavra de Deus, isso traz consequências muito trágicas. Jeremias foi duramente perseguido porque ele falou o que vinha da parte de Deus e não o que as pessoas queriam ouvir. E ele diz que hoje nós precisamos de profetas como o profeta Jeremias, o profeta chorando com lágrimas nos olhos, que chorava pelo povo, que chorava pelo povo que estava se perdendo e que não negociava a mensagem de Deus. Uma das frases, um dos trechos do livro que mais me marcou foi assim, se você diz que é cristão, que é um cristão que acredita na Bíblia, no Deus da Bíblia, mas você vê a Bíblia sendo diminuída, isso não te traz lágrimas nos olhos, isso não te traz indignação. Será que verdadeiramente você ama a palavra de Deus? Isso foi uma parte do livro que realmente me marcou. Gente, então esse livro traz, como eu disse, aspectos importantes do pensamento do Schaefer e eu super recomendo se você quer entender a cultura que a gente está inserindo hoje, entender como evangelizar esse povo que deu as costas a Deus, que só acreditam em relativismo, que não acreditam mais em Deus, em verdade absoluta. Esse livro é super recomendado para você. Se você gostou do projeto, se você quer ler Francis Schaefer, se você gosta de Schaefer, curte esse vídeo, manda esse vídeo para os seus amigos e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo.